Cidade Lata, esta quarta-feira, véspera de feriado de Corpus Christi, olha, nós temos informação sobre a Lava Jato, mas não é a Lava Jato, você está pensando não? Um carro foi tomado de assalto em um Lava Jato aqui na capital Sergipana, repórter Marcos Couto tem as informações, põe na tela. A nossa equipe de reportagem veio aqui na rua Espírito Santo, esquina com Santa Terezinha, no bairro Cidade Nova. Bandidos chegaram armados a este posto de lavagem e tocaram terror, principalmente no proprietário, era por volta de uma da tarde quando eles anunciaram o assalto e levaram o carro de um cliente, foi assim? Foi, um carro de um grande amigo meu, fica comigo sempre, um Palio Sport, ano 2007, 2008, Prata, de Praca EAH 2067, eles chegaram, imagina, eles chegaram com um revolucionário com um rifle calibre 38, era um 4, e pedindo, o Palio, o Palio, a chave do Palio, eu quero a chave do Palio, eu quero a chave do Palio, pô. Mesmo tendo esse carro aqui, né? Mesmo tendo esse carro aí, mostra aí. Esse veículo aqui, ainda levaram a chave dele, levaram a chave desse veículo aqui, de um cliente, esse é de um cliente, levaram a chave dele e pegou pra mim e falava, eu quero a chave do Palio, eu quero a chave do Palio, é o Palio, você tá me dando trabalho, eu pedindo calma a ele, calma, calma. Isso uma da tarde, mais ou menos? Uma da tarde. Um movimento grande aqui. Não, tem o pessoal passando, levando as crianças pro colégio, mas todo mundo, entendeu? E eu pedindo calma, ele aí me levaram pra trás daquela parede ali. Ali, ali no canto? Eu olho pra trás, não olho pra mim não, não olho pra mim não, se você olhar pra mim, você tá me dando trabalho, eu vou lá tirar o palio, ele não atira não, pô. Eram quantos? Eram quatro, quatro elementos. Pegou, levou o Palio e levou a chave desse veículo aqui. Desceram aqui, a gente manda em alta velocidade, eu liguei pra o 190, fui na terceira delegacia também, prestei o BO e mandaria amanhã no Siqueira Campo, na Rua do Acre, lá, negócio de roubos e furtos pra ver. E eu tô contando com a ajuda dos amigos, de Deus também, pra ver se encontra o veículo. Quer dizer, o carro de um cliente que deixou aqui pra lavar, quer dizer, pra arrumar o carro, de repente, quatro bandidos, que vieram aqui, ó, da rua Santa Terezinha, daquela esquina ali. Eles chegaram daqui, mais ou menos, e de arma e punho, um deles, os outros aqui, na altura da cintura, correndo, se aproximaram aqui do proprietário e que anunciaram o assalto. É um assalto. Eu quero a chave do palio. Eu quero o palio, é o palio, só pedir o palio. Pegar a chave do palio, pegar a chave desse aqui também, do coça, mas só levaram o palio. O palio, repita a placa, por favor. O palio é ano 2007, ele é prata, a placa dele é A, E, H, 2067. A, E, H, 2067. É um palio esporte, duas portas. Tem alguma coisa, algum adesivo, alguma coisa? Na lateral dele tem palio esporte, nome preto, bem bonito, palio esporte. A, E, H, 2067, é a placa dele. Um palio de cor prata, se você tiver alguma informação, diz que 181, que é o diz que denúncia, ou 190 da polícia. Os marginais de cara limpa, armados, em um total de quatro, chegaram aqui pela rua Santa Terezinha, bairro Cidade Nova, e as pressas se aproximaram, passaram por este carro que estava aqui parado e aqui abordaram o cidadão e anunciaram o assalto. Se você tiver alguma informação, diz que 181. Com a imagem de Remy Costa, direto do bairro Cidade Nova, aqui em Aracaju, Marcos Couto. Obrigado, Marcos. Olha esse carro tomado de assalto na Cidade Nova, foi encontrado no bairro Porto Dantas. Não muito longe, pertinho, né? No bairro Porto Dantas, populares encontraram, acionaram a polícia, que foi ao local e o carro, então, já foi recuperado. Obrigado, Marcos.